Quero destacar um problema muito recorrente, que inicialmente era para ser a solução e tem se tornado um grande transtorno social, que é a falta de peritos, de médicos peritos nos postos do INSS. Para se ter ideia, nós só temos 33 médicos peritos do INSS no estado de Mato Grosso. E temos uma fila de mais de 20 mil segurados aguardando uma perícia médica. Vejam só, senhores, o descaso que tem sido tratado às pessoas que precisam do socorro do estado, com quem sempre contribuiu. O trabalhador vem ali contribuindo durante anos, se sente insegurado, acha que está segurado e quando precisa do socorro estatal, infelizmente, ele passa por humilhação. Ele é humilhado por um sistema previdenciário que não atenta para os números, para a lógica. Imaginem só, meus amigos, imaginem só, apenas 33 peritos médicos para todo o estado de Mato Grosso, com uma extensão territorial absurda e que não realmente, que não tem conseguido atender a classe trabalhadora. E eles vêm, em especial, eu falo ali, por exemplo, de Rondonópolis, senhor presidente. As pessoas têm se deslocado ali para a Barra do Garça. Ali, aquela região contempla mais, congrega mais de 600 mil pessoas, porque são mais de 19 municípios. E as pessoas têm sido obrigadas, mesmo acidentadas, se deslocar por todo o estado, por Cuiabá, em Barra do Garça, para procurar o socorro e procurar assistência previdenciária, que era para ser um direito. Portanto, eu quero pedir aqui, estou encaminhando um ofício ao ministro de Estado da Previdência Social, para que se contrate, com o máximo de urgência, médicos peritos para contemplar o estado de Mato Grosso e a classe trabalhadora que têm sofrido nas filas de espera. Muito obrigado, senhor presidente.